Olá pessoal, tudo bem? Tô dando uma passadinha rápida por aqui porque eu tenho um super vídeo que eu vou liberar daqui a pouquinho. Eu já tinha uma outra programação para fazer, mas tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, assim como também me ajudou. Eu vou mostrar como você vai conseguir fazer uma negociação pausa total no seu contrato habitacional 2021. Você vai sair do Serasa, você vai ter aquela execução suspensa e o seu contrato habitacional vai ficar em dia. Então não sai daí daqui a pouquinho aqui no canal Agência de Dicas.